Olá pessoal, eu sou o Bernardo da Trapete Pescados, nossa segunda vídeo receita da Fogão de Casa. Hoje eu vou fazer uma receita de polvo, tá? Vamos fazer um polvo com guacamole e chips de batata doce. Ó, então a gente vai fazer essa receita do guacamole, eu vou usar meio abacate, uma cebola pequena roxa, um punhado de coentro, um limão, um tomatinho, vou usar para fazer o chip de batata doce, metade da batata, tá? Sal, azeite de oliva e pimenta a gosto. O que eu gosto da cebola? Eu gosto de botar ela um pouco na água com gelo, para ela ficar bem crocante e também para tirar aquela ardência dela, tá? Aquele bafo que fica depois na gente. Deixe ela um pouquinho no gelo, na água gelada, depois a gente peneira e eu acho que faz uma diferença legal para o preparo. Ó, então eu já peneirei a cebola, tirei ela da água do gelo, agora é só botar ela aqui direto. Vou misturar, um pouquinho de azeite de oliva. Pimentinha E vou botar um sal. Beleza. Agora misturar e teoricamente é para o guacamole estar pronto, né? Mas, como sempre, tem que experimentar e ir corrigindo alguma outra coisinha que faltou. Ficou bem bonito, do jeito que a gente queria. E agora vamos experimentar. Para o meu gosto está bom. Está pronto o nosso guacamole para acompanhar os chips de batata doce e o nosso polvo. O polvo, a gente vai fazer o polvo grelhado, viu? Fica bem lindo, bem saboroso. Isso aqui agora vai para a geladeira, ficar bem geladinho para acompanhar o polvo. Então, para fazer o chips, um bom fatiador, né? A batata, já cortei a metade da batata e a gente vai fatiando. Pronto, batata fatiada. Vamos botar para esquentar, para daí a gente botar a batata para fritar. Enquanto o óleo esquenta, vou fazer um acabamento no polvo, tá? Eu gosto do polvo, eu particularmente gosto de tirar um pouco dessa pelezinha lateral dele, tá? Por que eu tiro? Porque no grelhado ele vai ficar com um aspecto e vai ficar com o tostadinho bem mais visível e saboroso. Porque ele vai fazer aquela crostinha. Essa pelezinha, como ela é um pouco gelatinosa, não é tão fácil fazer o grelhado dela. Então, ó, aqui está pronto para... Ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais limpo. E fica show para grelhar. Ó, e lembrando, tá? Quem não sabe cozinhar um polvo, a gente já fez esse vídeo, tá? E está no nosso Instagram aí, na categoria dicas ali, tem um vídeo de como preparar, como limpar um polvo e como cozinhar ele. Ó, então vamos ver o óleo já está quente, vamos fazer o teste de uma batata. É quente demais, podemos dar uma abaixadinha. E vamos botando as batatinhas para fazer o... O óleo é bem limpinho, não tem problema nenhum. Não pode fazer frito, vamos ser felizes. Ó, então o nosso chips de batata doce já está pronto. Agora a gente vamos para o polvo, para a estrela da receita. Então um pouco de azia de oliva na frigideira. Então temos o nosso polvo pronto, tá? Bem grelhado, bem tostadinho, bem do jeito que a gente queria, tá? Agora é só montar o prato e servir a entrada para a família. Vou botar aqui do lado. Ó, como a ideia aqui é um aperitivo, eu vou cortar em pedaços. Ó, eu vou botar um salzinho a mais no polvo. Esses dois tentados aqui, que é a pimentinha inteira. Botar um sal, uma pimentinha. E daí eu vou jogar um pouquinho de azia de oliva só para dar uma... Só para misturar bem esse sal no polvo. Ó. É isso aqui já vai para a montagem do prato, ó. Vou botar o polvo no meio. Ó, então, essa foi a nossa receita do dia. Guacamole, chip de batata doce e polvo grelhado. Mistura tudo junto e seja feliz. Outro musica. Outro musica. Legenda Adriana Zanotto